E a Lulu nesse vídeo dando um show de conhecimento da Bíblia, tão pequenininha como uma inteligência de adulto. Veja como as suas respostas já estão na ponta da língua. Quem construiu a arca? Luísa? Noé. Quem derrotou Golias? Luísa? Davi. Qual o nome do primeiro casal humano? Luísa? Adão e Eva. Muito bem, parabéns. Quem queria muito ter um filho e conseguiu com a ajuda de Jeová? Luísa? Ana. Qual é o nome do filho que Ana teve? Luísa? Samuel. Quais eram os nomes dos doze apóstolos? Tiago, Pedro, André, Felipe, Tomé, Judas, Matheus, Felipe, Gonçalo, Loto. Lembro. Um. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.